Marketing digital no imobiliário. Este será o tema da minha apresentação no grande evento imobiliário KW Family Reunion, onde vamos apresentar estratégias assertivas para conseguir ter mais resultados desde a angariação à venda de imóveis, como é que numa perspectiva 360 pode utilizar as várias frentes do marketing digital, das redes sociais, de conteúdos, Google, para assim conseguir ter mais resultados online e também que táticas deve implementar e técnicas mais práticas para conseguir aumentar a sua eficiência para que com menos recursos consiga mais resultados no mundo digital no setor imobiliário.